Quando eu vim pra cá, eu vi que tinha uma eletiva de manutenção, eu falei, ô, ajuda o meu pai em casa porque eu não posso fazer aqui. Aqui na nossa eletiva Nestor em Manutenção, o nosso professor, ele auxilia a gente na parte teórica e prática e ensina a gente o nome das ferramentas e pra que servem as ferramentas. Por exemplo, eu sei que isso aqui é uma chave de fenda, eu sei que isso aqui é uma chave Philips, eu sei que isso aqui é um alicate universal. Primeiro, nós levamos o aluno pra sala de aula e trabalhamos com ele todos os riscos que se corre em manutenção. Então, falamos dos equipamentos de segurança que precisa ter, são coisas corriqueiras como luva, óculos, dependendo do trabalho, e uma ferramenta adequada pra esse trabalho. Aqui na escola, a nossa maior preocupação é vincular a eletiva ao projeto de vida do aluno. De repente, ele consegue se achar aqui e encaixar o seu projeto de vida ou até mudá-lo. Antigamente, eu, caramba, o que eu posso ser? Quando eu entrei aqui, eu falei, nossa, eu posso ser uma engenheira elétrica, posso trabalhar em engenheira mecatrônica, eu posso mexer em tudo. Eu me interessei no ano passado, né, quando abriu a eletiva, não só porque eu quero seguir isso como carreira, mas sim porque eu quero fazer isso no dia a dia, sabe? É ajudar minha mãe em casa, às vezes precisa queimar alguma coisa e ela vai lá, pede pra mim, não pro meu irmão.